No dia 5 de outubro de 1988, o Brasil oficializava sua nova Constituição. Chamada de Constituição Cidadã, trazia em forma de lei novas oportunidades para fazer do país um lugar mais justo. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. 5 de outubro de 2016. O STF praticamente acaba com a presunção da inocência. A partir de agora, todos nós somos culpados de alguma coisa até que provemos o contrário. Poucas horas depois, o Congresso Nacional autoriza que o pré-sal seja entregue aos conglomerados estrangeiros. E assim como o ouro e a prata, levadas durante a colonização europeia, vemos mais um bem natural que nos pertence ir se transformar em riqueza em outras nações. E não aqui. Isso é mais um desdobramento e mais uma confirmação de que vivemos um golpe, um regime de exceção, de ataque à Constituição. Discordar? Sim. Divergir? Sim. Descumprir? Jamais. Afrontá-la? Nunca. 28 anos depois, não há muito a comemorar. E todos nós que não aceitamos esse absurdo, temos duas alternativas. Ou calar-nos, ou denunciar o golpe. Olá, estamos começando o debate Anatomia do Golpe, Contribuições da Psicologia. Durante a próxima hora, eu, Ana Boque, psicóloga e também acompanhada aqui de Elisa Zanerato Rosa, de Marcos Ferreira e de Rogério Giannini, vamos comentar alguns importantes depoimentos, como os das psicólogas Marilene Proença, da USP, como da Maria Auxiliadora Arantes, do Sede Sapiense, do líder do MST, João Pedro Stedley, e dos jornalistas Luiz Nassif e Celso Schroeder. São depoimentos sobre o golpe parlamentar, que autorizou um programa de governo não escolhido nas eleições. Um golpe que é composto de muitos outros golpes diretos a políticas e iniciativas que integravam o programa legitimamente eleito pela maioria da população brasileira. Esse encontro é uma contribuição do Instituto Silvia Leine à primeira jornada nacional à psicologia discute o golpe. O Instituto Silvia Leine foi criado e é mantido por um grupo de profissionais que compartilham um projeto social para a psicologia, o projeto do compromisso social. Por muito tempo, a psicologia esteve distante dos problemas e necessidades da população. O projeto do compromisso social do Instituto Silvia Leine se coloca como uma alternativa para o desenvolvimento de uma psicologia que trabalhe a partir de seus saberes e fazeres para a construção de melhores condições de vida para a maioria do povo brasileiro. Importante ressaltar que, nesse debate, o Instituto Silvia Leine conta com a parceria da ULAPSE, União Latino-Americana de Entidades de Psicologia, do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais e do Instituto Sede Sapiense. Outra coisa que temos que notar é que esse debate está acontecendo em um dia muito especial, o dia 8 de outubro. Nós estamos comemorando no dia 7, por conta aí da nossa necessidade de gravação, mas o dia 8 de outubro, que é amanhã, é o dia da psicologia latino-americana. E esse debate foi combinado no Brasil inteiro como comemoração para que a gente pudesse firmar nossa posição como brasileiros nesse dia da psicologia latino-americana. Essa jornada acontece em vários estados do Brasil. Então, valeria também ressaltar que é um programa que está sendo emitido pela TV PUC, mas também está sendo emitido pela internet e há pessoas no Brasil inteiro que estão acompanhando essa programação de agora. Perfeito. Então, nós vamos começar comentando um pouco aí, vamos ouvir aqui o nosso Rogério Giannini, presidente eleito do Conselho Federal de Psicologia. Rogério, sua vez. Bom, boa noite a todos, a todas. Acho que boa tarde ainda, né, que estão nos assistindo. Acho que fundamental é a comemoração do dia 8 e pensar que o que nós estamos vivendo no Brasil é também uma experiência latino-americana. A gente, dentro da psicologia, na organização do Aulapes, a gente vem sempre dizendo e falando sobre a necessidade de descolonizar o nosso pensamento, descolonizar as nossas ações, o próprio pensamento psicológico, até em contraponto a uma cultura colonizada, uma cultura colonizadora. E o que nós estamos vendo agora é o exato oposto, né? A gente está vendo a manifestação de um golpe que podemos afirmar que não tem raízes só no Brasil. Evidentemente, são raízes brasileiras, né? Nós temos uma classe dominante suficientemente ruim para organizar o golpe. Mas, fundamentalmente, também é um golpe pensado de fora, por interesses externos. E, Rogério, tem conselhos regionais fazendo essa atividade e eles abraçaram essa ideia. Seria legal você comentar isso. Então, acho que a nossa visão de uma psicologia engajada, uma psicologia que discute os temas da sociedade, uma psicologia que é ética e profissionalmente competente e séria, baseada na profissão, nos estudos, na ciência, tem este lado fundamental que é essa possibilidade de buscar respostas para a sociedade, buscar respostas com a sociedade. Então, estão de parabéns os conselhos envolvidos na sua tarefa de fazer contribuições para a sociedade brasileira. Obrigada, legal. Elisa, e aí? Vamos lá. Então, acho que podemos discutir o golpe de muitas formas, mas acho que um bom jeito de a gente começar, talvez, e pensando inclusive em quem nos acompanha, nos assiste, seja pensando por que a psicologia discute o golpe. O que tem a psicologia a dizer sobre o golpe. E acho que nós temos muitas coisas a dizer, a pensar e a contribuir sobre esse momento que nós estamos vivendo. Acho que o que está em questão, de fato, e até as últimas consequências, é o recrudescimento de uma política neoliberal que coloca em risco direitos conquistados. E essa conquista de direitos se deu no nosso país como resultado de um amplo processo de mobilização social. Aquilo que aparece ali como a conquista da nossa Constituição, como a conquista de um SUS, de uma política de garantia de direitos de crianças e adolescentes, enfim, é resultado de um amplo processo de mobilização da sociedade, no qual a psicologia teve uma contribuição fundamental. Então, acho que durante esse tempo, nós como psicólogas e psicólogos, contribuímos para a construção de uma concepção de sujeito, de democracia, de direito, de política pública, de saúde, de infância. E essas concepções estão ameaçadas, neste momento, numa perspectiva de intervenção do Estado que claramente se coloca com uma forma específica, que é a forma que responde aos interesses privados, que responde às necessidades do capital. E acho que a nossa discussão é fundamental, porque é isso, as mudanças que estão pautadas para o campo das políticas públicas são mudanças que recolocam o que entendemos como saúde, o que entendemos como infância, o que entendemos como assistência social, o que entendemos como protagonismo dos sujeitos. E vamos precisar de muita mobilização social para construir, para recolocar esse campo de direitos. E aí nós estamos falando de subjetividade, aí nós estamos falando de sujeitos. E a psicologia, portanto, precisa compor esse debate, precisa estar junto nesse debate, enfim. E aí, Marcos Ferreira? Então, o nosso saudoso Marcos Vinícius de Oliveira, que por nossa vontade estaria sentado conosco hoje aqui, ele promovia um debate num evento lá em Minas Gerais, que era exatamente o tema da Constituição dos Sujeitos Democráticos, que era uma discussão exatamente de como que a psicologia podia fazer uma contribuição no seu campo de estudo, no seu campo de intervenção, para a gente poder compreender essa construção dos sujeitos democráticos. E no último período, inclusive com a colaboração do próprio Marcos, nós criamos a página na internet, no Facebook, que era as Psicólogas contra o Golpe, nós vínhamos debatendo exatamente o que é que estava acontecendo no Brasil, que de repente um país muito afável, muito civilizado nos parecia, começava a ter uns rompantes, assim, de pessoas que não podem andar na rua, porque são agredidas por causa de uma certa posição política que elas defendem, começa a haver um tanto de preconceito que começa a vigorar. Então, nós começamos a questionar isso, de onde vem isso? Como é que aparece isso na sociedade brasileira? Como que se constitui essa mobilização afetiva, essa mobilização de iniciativas que são tão contraditórias com o nosso jeito? Porque se você pensar, no tempo em que o Lula tinha lá, por exemplo, vou pegar um exemplo da política, o Lula tinha 90% de aprovação na sociedade brasileira. E havia comentaristas, havia jornalistas que batiam nele o dia inteiro, todas as vezes que eles iam à tela da televisão, ao microfone do rádio. Mas nós nunca ouvimos dizer que algum deles tenha sido molestado, hostilizado no restaurante ou em algum lugar. E no nosso caso, hoje no Brasil, nós estamos enxergando isso. Pessoas são hostilizadas, de repente, pessoas muito queridas, são hostilizadas. Até o Chico Buarque está andando lá no Leblon e, de repente, é cercado por umas pessoas que perdem a noção da civilidade e começam a fazer coisas assim. Então, do nosso ponto de vista, é fundamental que a psicologia contribua para compreender este processo, para a gente poder entender o que é que acontece no Brasil para que isso se instale. porque, seguramente, esta mobilização de afetos, ela é fundamental para viabilizar o surgimento e a instalação do golpe. E nós precisamos jogar a luz sobre isso. Então, acho que a gente tem aí o que a gente poderia chamar de uma dimensão psicológica, de uma dimensão subjetiva, o nome que as pessoas se sentirem mais à vontade para dar, mas é a ideia de uma dimensão que existe nesse fenômeno. O fenômeno, nós poderíamos chamar Brasil com golpe. Este é o fenômeno que nós estamos hoje debatendo. E existe nele uma dimensão psicológica, uma dimensão subjetiva, que são afetos, que são significações que circulam e que vão se tornando partilhadas, consensuais, que vão se tornando reconhecidas. Acho que a gente poderia destacar aí, dos exemplos que você dá, o ódio, por exemplo. Talvez a gente não tenha vivido tanto ódio, assim, expresso no trânsito, nas festas, nas famílias. As pessoas comentam, assim, das dificuldades hoje nas relações familiares, por conta de posições antagônicas, visões diferentes. Então, há um elemento importante da psicologia destacar. Eu acho que existem outras significações, por exemplo, a desvalorização da política. Há uma desvalorização entre os nossos jovens, há uma desvalorização produzida como significação pela mídia. E isso se espalha e toma os corpos, corações e mentes. E nós, então, estamos vivendo uma cultura aí de desvalorização da política. Acho que a gente tem frustração, a gente tem euforia, né? Comentávamos que muita gente está eufórica com o que está acontecendo. Nós estamos num momento de exceção no país, um golpe, claramente, não há outro nome a dar. E há pessoas eufóricas com este momento político. Então, eu acho que a psicologia, ela tem a possibilidade teórica, conceitual, a competência para contribuir na leitura das situações sociais que vivemos hoje, a situação histórica, do momento histórico que vivemos, com essas leituras que são especificamente da psicologia, dos elementos de subjetividade. Eu queria só completar um comentário que, em duas linhas, uma que, evidentemente, nós vamos conseguir aqui dar conta de todas essas análises. Mas acho que fica um convite aqui para as psicólogas e psicólogos a se moverem em relação a isso. É preciso produzir estudos, pensamentos, ensaios, críticas, boas conversas sobre isso. Então, acho que se repetir essa coisa das entidades, dos grupos, mesmo grupos informais de psicólogos e psicólogos, chamarem conversas e conversarem sobre essa questão. E outro elemento que eu queria trazer é, da linguagem do ódio, é o que aconteceu nas redes sociais, na internet. Muitos pesquisadores já têm falado dessa coisa de poder falar a partir de um certo anonimato, não ter o olho no olho. Antes você precisava falar alguma coisa, você precisava conversar com as pessoas. Então, esse destampamento de uma possibilidade de, com algum anonimato ou com alguma indiferença, porque a hora que eu posto uma coisa ou escrevo alguma coisa na minha timeline, eu não estou ali naquele compromisso do contato do olho a olho. E aí destampou alguns brincos, abriu-se as portas do inferno. Todo mundo pode falar sobre qualquer coisa, esse é o lado positivo. Mas a expressão do ódio é uma coisa muito poderosa. Então, a nossa contribuição, do ponto de vista da psicologia, se soma a muitas outras. Então, nós recebemos alguns depoimentos. Alguns são de psicólogos, outros não. Mas nós vamos começar com o jornalista Luiz Nassif. Vamos ouvir o depoimento do Nassif. Bom, o golpe tinha uma motivação econômica desde o começo. No auge do desgaste da Dilma, antes ainda da votação de admissibilidade do impeachment, o PMDB apresentou a tal ponte para o futuro. Que nada mais era que um conjunto de princípios neoliberais de abertura total da economia. Eu coloquei aqui no GGN, tempos atrás, algum material sobre a teoria do choque, que foi desenvolvida nos Estados Unidos, a partir dos anos 50, pegando temas da psicologia. O autor da psicologia, o sujeito que defendia os choques elétricos nos pacientes, a lógica do choque elétrico, que depois foi utilizada pela CIA nos seus métodos de estrutura, que consistia em desestruturar totalmente a pessoa. E a ideia é que, a partir daquela desestruturação, a pessoa se livraria das más ideias. Tudo voltaria a um estágio em que ela ficaria mais permeável às boas ideias. No caso da CIA, ficaria mais permeável abrir o bico aí. Essa teoria, de alguma maneira, foi incorporada também pelos mesmos autores na questão nacional, nas questões nacionais. Eles levaram para a academia americana, eram alemães exilados, e levaram a ideia de transformar a Alemanha pós-guerra, aplicar algo similar, do ponto de vista de ciências sociais, para a Alemanha pós-guerra, para transformá-la em uma nação não guerreira. Posteriormente, esses princípios foram incorporados pela escola de Chicago, de Milton Friedman, através do que foi denominado posteriormente de capitalismo de desastre. O que é esse capitalismo de desastre? É o seguinte, quando você tem grandes desastres, que podem ser desastres naturais, que nem, por exemplo, o furacão Katrina, lá em Nova Orleans, podem ser guerras, podem ser golpes, podem ser revoluções, você desestrutura de tal maneira o organismo social, que abre espaço para a entrada de novas ideias. Então, o que que Milton Friedman propunha lá atrás? Ele propunha que, nesses momentos, ele dizia o seguinte, nesse momento você tem seis meses de prazo para conseguir impor essas novas ideias. Porque está todo mundo perdido, você está em uma fase de caos, você não tem a saída, se você apresenta um conjunto de ideias, você consegue impor essas ideias, que em situação normal, com as estruturas institucionais funcionando, não passaria. E essas ideias, se você pegar o livro da Naomi Klein, sobre teoria do choque, são justamente os três princípios que vêm com essa ponte para o futuro. Ou seja, uma abertura total da economia, livre fluxo de capitais, cortes enormes em gastos sociais, previdência e gastos sociais, e privatização selvagem. Justamente os três princípios. Então, isso aí vem amarrado lá atrás, com o PMDB, oferecendo, através do senador Renan, oferecendo essa saída. Quando fica mais próximo o golpe, o PSDB sai por aí, o Aloysio Nunes vai até o Ostro conversar com os senadores, o Serra se mexe por aqui. Então, está nítido que você tinha esse fator econômico como base central, inclusive para se aceitar aí um governo, uma camarilha dos seis, que não tem nenhuma legitimidade, mas nem perante a essa opinião pública que ajudou a deflagrar o golpe. É importante que a psicologia se debruce sobre essa questão do golpe, porque esses aspectos psicológicos ligados ao psicossocial são essenciais para entender essas desconstruções de país. Então, digamos, quando você entra numa fase dessa, o governo Dilma cometendo muitos erros, efetivamente, depois do boicote, depois desse clima de fim de mundo, esse clima que tudo, nada deu certo no país, que é uma coisa inacreditável. Alguns anos depois, o Brasil ter sido alçado ao momento mais glorioso da sua história. Você esquece aquela história, apaga o passado com essas doses maciças de má informação e de golpe. Então, tudo isso tem aspectos psicológicos muito relevantes que merecem ser aprofundados. Espero que vocês, com essa lincagem importante entre a política e a psicologia, avancem nessa direção. Então, vamos ouvir o Marcos para o depoimento do Nacife? Então, super boa ideia do Edu de começar com a projeção do depoimento do Nacife, porque o Nacife nos provoca exatamente para uma reflexão que puxa a psicologia do... tira a psicologia do silêncio. Quer dizer, a psicologia tende a ficar assistindo a essas coisas acontecerem e achando que ela não tem que contribuir para isso. O Nacife jornalista vem lá e diz assim, não, a psicologia tem que ajudar a gente a entender isso. O que ele aponta? é que o uso da terra arrasada foi uma condição para que o golpe pudesse prosperar. Em outra situação, seria impossível que a votação da entrega do pré-sal, da entrega da autonomia financeira brasileira, não a autonomia energética, mas a autonomia financeira brasileira, porque o pré-sal era a nossa possibilidade de produzir mais de 300 bilhões de dólares em poucos anos que seriam destinados ao fundo soberano, que seria destinado à educação, à saúde e tal, e que isso aí foi desmanchado numa votação. Num dia de votação se entrega isso para o capital estrangeiro, mais uma vez, como já foi entregue o ouro e a prata. Então, o que é que aconteceu? Lá em Santa Catarina, onde eu moro, em outros lugares, foi muito fácil observar como a cultura do medo foi incentivada. As pessoas tinham, ouviam coisas que eram para ficar com medo. Elas tinham que ficar com medo do futuro do Brasil, com medo da economia. Então, os empresários em Santa Catarina faziam uma propaganda para chamar as manifestações para tirar a Dilma, que eram manifestações que diziam assim, o Brasil está morrendo. Aí você saía para fazer compras e faltavam coisas. A economia não estava parada, não era verdade. havia uma crise, mas não era do tamanho que aparecia ali. Mas aquilo era usado para fomentar o medo e este medo serviu de base para que medidas absolutamente inaceitáveis passassem a ser aceitas com uma única saída. Então, estou pegando aqui uma dimensão específica da subjetividade, que é as pessoas sentirem medo, serem provocadas a ficarem atemorizadas. Uma outra dimensão importante foi a do assédio moral. se você defendesse um projeto, hoje ainda, se você defende um projeto contra a venda do pré-sal, ou contra as iniciativas que esse governo absurdo está tomando, porque não tem autorização de urnas, você logo é catalogado como um maníaco, um fanático, um corrupto, um apoiador da corrupção. Quer dizer, há um esforço de calar as vozes que poderiam construir uma narrativa alternativa àquela que sustenta o golpe. Acho, Ana, que são duas questões, pelo menos, que são dimensões de subjetividade, são dimensões de afetividade, são dimensões do relacionamento das pessoas entre si e com a realidade em onde elas estão inseridas e que são manipuladas, literalmente manipuladas, para conseguir criar um espaço propício às iniciativas do governo golpista. Eu achei interessante que o Nacife faz uma provocação muito interessante, provocadora mesmo, vou fazer uma provocação provocadora, porque ele chama a atenção da psicologia a serviço do golpe, na teoria do choque. Isso. E aí ele já diz assim, olha, não tem ciência neutra, não existe uma... porque os golpistas trabalham com a dimensão psicológica, e eles trabalham, o Nacife está dizendo, trabalham, inclusive, com teóricos por trás, uma compreensão teórica sobre isso. Então, acho que essa foi uma provocação interessante, porque também nos desafia a pensar outras leituras e outras possibilidades da psicologia de produzir, inclusive, essa narrativa e essa, digamos, interpretação do golpe. A segunda coisa disso, que acho que deriva disso, é a ideia de que quando a Elisa começou a sua apresentação, falou, olha, a psicologia tem a dizer isso. E ela tem muito a dizer, porque ela tem a dizer nas políticas públicas. O chamado que a Constituição de 88 fez à psicologia é o chamado para o desenvolvimento pleno da cidadania. É o chamado, por exemplo, para a atenção da saúde mental em liberdade contra a política asilar, e mais do que isso, a própria liberdade e a discussão sobre o que fazer, a cidadania, o exercício da cidadania é parte da terapêutica utilizada. Então, a gente tem esses dois campos da psicologia e a gente precisa continuar discutindo isso como possibilidade da intervenção da psicologia. O Nacife já disse, a psicologia já interviu. É isso. Então, agora nós vamos ouvir o depoimento de uma psicóloga. vem lá da USP e a nossa Marilene Proença. Falar sobre o golpe, sobre esse golpe que a democracia brasileira recebeu recentemente com o impeachment da presidente eleita Dilma Rousseff, eu acho que é falar de uma necessidade que nós temos ainda de construir, de trabalhar politicamente as nossas mais variadas instâncias da sociedade. Eu acho que talvez a gente já estivesse com uma certa sensação, um certo sentimento de que o fato de nós termos construído caminhos mais na direção de governos populares, de políticas públicas, de ter conseguido avançar na direção da discussão de gênero, da discussão relativa à saúde mental, à luta antimanicomial, quer dizer que as nossas diversas lutas já estivessem suficientemente sedimentadas e talvez essa grande surpresa que nós vivemos nesse momento político onde nós percebemos que a discussão que leva ao impeachment é uma discussão baseada na raiva, baseada no ódio, baseada na tentativa de tirar o vermelho da frente, de tirar, quer dizer, os argumentos que são usados são argumentos um pouquíssimo baseados nas questões políticas, nos problemas do Brasil, nas dívidas históricas que nós temos no nosso país a serem ainda enfrentadas. Então eu vejo que essa situação que nós estamos vivendo é uma situação que revela muita coisa, que expressa muito ainda da nossa necessidade de nós trabalharmos realmente por uma sociedade democrática. E aí eu acho que a psicologia tem um papel muito importante, quer dizer, nós lutamos na luta antimanicomial, nós lutamos pelo direito da criança e do adolescente, nós lutamos pela ampliação do campo da educação numa perspectiva crítica, nós lutamos pelo enfrentamento à discriminação de gênero. Então eu acho que nós temos aí muita coisa ainda a ser divulgada, a ser pensada, a ser refletida e a ser levada de maneira mais ampla para as nossas bases, para os nossos espaços sociais. Acho que nós temos um papel importante com a nossa luta, nós temos um papel importante com o conhecimento que a psicologia tem construído. Elisa, comenta aí nossa Marilene. Acho muito bacana a provocação da Marilene porque ela também nos leva a pensar como nós vamos resistir, o que nós vamos fazer daqui para frente. E acho que a gente tem um caminho de luta para essa resistência para o qual aquilo que a gente acumulou neste processo democrático, aquilo que a gente acumulou, sobretudo, com a construção de algumas políticas sociais de garantia de direitos, deve nos ajudar muito. Acho que a nossa, talvez, a experiência, o movimento que nós assistimos há algum tempo dos secundaristas seja uma expressão de resistência importante nessa direção. Porque a gente tem ali um movimento que surge de um processo de educação, eles são os filhos do ECA, eles só são, talvez, estes estudantes secundaristas porque eles são os filhos do ECA, porque eles são os filhos desta educação que permitiu também a eles esse movimento de resistência, enfim. E acho que, como a gente vê nesse campo, fico pensando que aquilo que a gente conquistou em outras áreas, como na saúde, como nas políticas de promoção de igualdade racial, como nas políticas de promoção de igualdade de gênero, enfim, deve produzir como contradição também a possibilidade de resistência, também a possibilidade de articulação de coletivos que possam superar algumas diferenças, mas que na posição inequívoca de uma defesa da igualdade, possam sustentar, criar em vários espaços de desmonte das políticas públicas mecanismos de resistência, movimentos de resistência e movimentos vivos, vindo de processos de participação.